Nintendo Ban, e no vídeo de hoje vamos mostrar o quarto lote do SX-Core, tá? Então, comprei mais 100 peças, né? Já são 400 peças compradas, a maioria aqui já tá reservada, tem peças, digamos, sobrando, então SX-Core, o teu não veio com essa caixinha desse jeito? Aqui também não vem, tá? Esse aqui é que eu fui um dos 80 beta-tester da Teams Ecuter, e daí só pra gente que eles mandaram na caixinha branca, o que tá vindo pro Brasil é tudo a caixinha preta, né? Sem nenhuma indicação, pra não ter problema com fiscalização, então eu comprei mais 100 SX-Core, que é pro videogame grande, e mais 50 SX-Lite, que é pro videogame pequeno, aquele que não sai o Joy-Con e não dá pra ligar na TV, pelo menos não pro quando é original, né? Sem ser desbloqueado. Então, quem quiser aí fazer o serviço comigo, se você já tem só peça, você manda só o tablet e a peça, e eu faço, tá? Faço só o serviço. Se você quer adquirir uma peça minha, se der algum problema, eu já ponho outra no lugar, você não precisa ficar esperando acionar a assistência, a garantia da peça, então comigo tudo é muito mais prático. Então, o quarto lote aí chegou, tá? Quem quiser mandar o videogame, tenho peça sobrando, e você vai contar aí com mais de 400 videogames soldados com peça desse jeito, e mais 100 Lites soldado com essa peça. Então, não preciso nem dizer que não só a garantia, como a prática aí do que eu tenho nesse tipo de desbloqueio, já não precisa falar mais nada. Beleza? Então, quarto lote, tem peça sobrando, uma delas pode ser do seu console. Todos os consoles são desbloqueáveis, todos. Ah, e já dá pra deixar na 1020, faz tempo, tá? É que tá muito apurado, acabei esquecendo de falar. A 1020 saiu, dali um dia e meio já tinha desbloqueio pra ela, já soldei, olha, acho que uns, mais de uns 60, 80 consoles com a 1020 da Nintendo. Então, dá pra atualizar o console, o dia que sair uma nova atualização, eu faço aquele vídeo rapidamente pra avisar pra não atualizarem, e do jeito que tá indo, muito rápido, já sai desbloqueio também. Beleza? Então, é só mandar um e-mail, tem um e-mail na descrição do vídeo, se você quiser fazer parte de um dos celizados que vai ter um console desbloqueado com a qualidade do canal Nintendo Bar. Um abração a todos, até o próximo vídeo.